Será que é agora, mano? Uou! Olha o Queen Jet, cara! Eita! Caraca! Olha a torre... Mano! Cara, ele acreditou o Dynamics, cara. A gente acertou naquele vídeo que a gente fez. Nossa! Cara, o Homem de Ferro! O Thor! Cara, só falta ele ter acertado tudo. Ilva Negra, Capitão América, Bruce Banner. Será que vai ter o Gavião Arqueiro? Se tiver o Gavião Arqueiro, acertei o bolão. Não, não tem, não. Cara, muito maneiro a roupa do Capitão América. Olha essa armadura do Homem de Ferro, cara. Cara, muito maneiro também a visão do Thor. Lembra muito do Ultimate. Uou! Caramba! Nossa, se o jogo for assim... Cara, que gráfico lindo! Será que eles estão lutando contra a Hydra, cara? Cara, com certeza deve ser. É a Hydra! Aquele tanque ali tava no filme lá do Capitão América. Caramba! Uou! Uou! Caramba! Cara, esse jogo tá lindo! Esse Hulk tá muito igual ao do Mark Ruffalo dos filmes, cara. Cara, essa roupa do Capitão América pra mim, ó. Nossa! Se for pra jogar com o herói, já tem o Capitão América. Cara, olha a mecânica de combate, velho! Nossa senhora! Olha as manobras da Viúva Negra, cara. Tudo que eu falei naquele vídeo tá acontecendo. Mano! Cara, só falta ser o Kang ou alguma ameaça, assim, maior do que a Hydra. Tem que ser. Eu aposto no Kang porque o Ultron e o Thanos já vão estar no Marvel Ultimate Aliens. Então eu tiro eles da jogada. Ué, o tempo passou. Eita! Capitão América morto, Tony Stark velho. O jogo vai ter um salto temporal? Caraca, o Thor morto também? Não, o Thor tá vivo. Que isso? Que isso que ela tá do... Caraca, ó! Mano! Nossa, cara, ó! Abominação! Uou! Caraca! E esse jogo agora tem minha atenção. Já tinha antes, mas agora... O que estamos esperando? Nossa, velho! Impressionante! Impressionante! Curti! Curti demais! Please welcome Sean Eskai, creative director, Crystal Dynamics, e Bill Roseman, vice-president and creative director, Marvel Games. Nós estamos muito animados para mostrar para o mundo o jogo dos Vingadores. Nós estamos muito animados para mostrar para o mundo o jogo dos Vingadores. Alguns tempos atrás, Crystal Dynamics e Marvel começaram a criar uma mecânica para um novo jogo. Um que combine a ação épica com uma história incrível. Um jogo que nós, como jogadores, podemos experimentar, tanto no single player quanto no co-op. Eu tenho alguns jogadores de verdade, alguns sonhadores aí, e é ótimo, ótimo. Porque vocês estão prestes a ver o primeiro jogo dos super-heróis diferente de tudo. Você vai ver a interpretação da Crystal Dynamics, desses personagens tão marcantes. Caraca! Eles vão fazer o quartel também dos Vingadores da Costa Oeste, vão fazer o LQR. Mas o dia se tornou morto quando um atento de destruir essa nova tecnologia resulta em destruição massiva. Blame pela tragédia, os Vingadores são fora e nossos heróis, o Stan. Depois da tragédia, da destruição do papel dos Vingadores da Costa Oeste, os Vingadores vão se separar, e aí o jogo vai fazer isso. E a única esperança é você reunir os heróis mais poderosos da Terra. Numa história completamente nova, que vai juntar todos os heróis da Marvel com a humanidade. Acho que é live. E lutar para conseguir ter ela de volta. Cadê o Gavião Arqueiro? Mais importante, esta é uma história sobre a autoconhecimento em frente à adversidade. A história sobre abraçar nossos poderes individuais. Juntos, eles são mais poderosos. Cadê o Gavião Arqueiro, cara? Você vai levar o time como o super-heróis legendário, Capitão. Cara, ficou muito maneiro os visuais. Olha esse Thor, cara. Me lembra muito do Ultimate. Nossa, olha o Hulk, cara. Está muito parecido com o do filme. Cara, também está muito maneiro. Se continuar com aquela mecânica que mostrou ali, rapaz... Charismãnico, Tony Stark. Agora é o Homem de Ferro. Cara, também ficou linda essa armadura. Nossa, Square Enix, você já ganhou meu coração. Apega meu dinheiro. Caraca! Para trazer essa incrível história para a vida, nós temos reunido um capítulo de caça de All-Star. Eu vou deixar eles se apresentarem. Não! Então, aqui estamos. Eu pensei que ia ser os atores. Eu pensei que apareceu o Chris Evans, o Mark Ruffalo. Mas isso é até interessante, porque por muito tempo a gente teve jogos baseados em filmes. A gente teve um jogo do Quarteto Fantástico para o PlayStation 2. A gente teve também o jogo Marvel e Alliance. E também tivemos vários jogos do filme do Homem-Aranha. O jogo do Incrível Hulk, do PS2. Mas os estúdios começaram a ver que ficava muito caro para produzir esses jogos. Eles não tinham um retorno tão bom quanto esperado. Isso porque esses jogos eram muito adiantados pela produtora para serem feitos. E aí eles saiam com resultado insatisfatório. E aí por isso que agora eles estão até trazendo um time de dubladores. Então, esses caras que vão ser os novos, maiores heróis da Terra no jogo. A gente não vai ver o Chris Evans, o Robert Downey Jr. nem o Mark Ruffalo. Eu acho que é uma boa estratégia, porque aí você não tem que pagar uma quantia exorbitante para os atores terem que dublar esses personagens. Imagina só quanto que deve cobrar o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. somente para dublar o Homem de Ferro. Então, é uma boa estratégia. Isso pode seguir no futuro para a gente ter outros jogos de super-heróis. Se você parar para pensar no jogo do Homem-Aranha, a gente também teve isso. E no jogo do Batman, Arkham, mesmo sendo a da DC, eles trouxeram de volta o Kevin Conroy e o Mark Hamill, que ficaram muito famosos pela série animada do Batman de 1990. Então, cara, eu achei isso uma boa escolha. Eu gostaria de ter visto os atores? Sim. Eu gostaria de estar vendo aqui todos os Vingadores que a gente conhece dos filmes? E, lógico, mas isso daqui é bom porque você separa e aí você pode criar um próprio universo do jogo. Pelo que deu para entender, a história vai se basear. Vai ter um evento que vai explodir o quartel-general dos Vingadores da Costa Oeste e, a partir disso, os Vingadores vão se unir para conseguir deter uma nova ameaça. Eles têm que se unir novamente depois de terem se separado. Os Vingadores apresentam um perigo para a sociedade. Essa foi a pergunta, Bruce. Essa foi a pergunta. Você conseguiu me ver o sinal? Isso foi um heist, Bruce. Não. Nós fomos descartados. O reator terigeno era instável. E você sabia disso. Você sabia disso e ainda paradaia-o antes do mundo. Então, o que? Nós apenas nos derrubamos. Nós não nos derrubamos, Tony. Nós nos derrubamos. Pelo menos eu posso admitir disso. Mas nós nos derrubamos. Nós nos derrubamos. Nós nos derrubamos. Os Vingadores estão separados. O Bruce Banner culpa o Homem de Ferro por alguma coisa. A gente não deu para entender por esse teaser. E aí o Homem de Ferro quer conseguir reverter o que ele fez. E não é para ele. Ele quer fazer isso para honrar a memória do Capitão América, o Steve Rogers. Eu achei isso muito bonito. Cara, eu estou muito animado para poder ver isso. Eu gostei da personalidade também do Bruce Banner. Vamos ver agora o que o Scott Amos fala. Vocês acabaram de ver um pouco do nosso cinematic do jogo, da campanha do Marvel Avengers. E para o lançamento, vamos ver o jogo. Vamos jogar essa aventura. O Marvel Avengers entrega a narrativa por vários anos. Estamos há anos para fazer esse jogo, para continuar fazendo conteúdo regularmente. Como nos Vingadores, vocês são mais fortes juntos. Você vai poder jogar com quatro jogadores online com suas habilidades extraordinárias, customizando, crescendo, mudando o poder de seus personagens. Cara, isso é quase que um DC Universe online. Você vai poder customizar o seu personagem e fazê-lo a seu bel prazer. Nós estamos incrivelmente felizes de anunciar que cada novo super herói e cada nova região serão entregados a nenhuma coisa adicionada. Uou! Uou! Eles não vão ter loot boxe, não vão ter jogo... Cara, não vai ter pay to win, tu não vai poder pagar para conseguir uma skin melhor e... Cara, muito bom. Esse jogo vai ser feito e produzido pela Crystal Dynamics. Marvel Games, eu quero agradecer a todo mundo. Pô, maneiro. Eles estão agradecendo a todo mundo pelo lançamento. E agradecendo a todo mundo e todas as equipes envolvidas na produção desse jogo. Muito legal. Então, nosso jogo é sobre abraçar suas poderes e viver seus sonhos de super heróis. Nós temos uma demo de gameplay exclusiva em nossos buchos que vai mostrar para vocês o que é 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 o que é. Vamos mostrar um pouco do jogo. Cara, vamos mostrar os heróis em ação. Os Vingadores em ação. Cara, vamos poder ver os Vingadores em ação. Vão trazer conteúdo também exclusivo para o PlayStation. Vão ter acesso primário ou beta. E vão ter benefícios únicos a serem revelados no futuro no game. Quando a gente vai poder jogar o jogo? Vai ser o lançamento. A minha data é dia 15 de maio de 2020. Vamos ver. Vamos ver, cara. É agora que eles vão soltar a gameplay. Eu tenho um plano, mas isso é arriscado. Isso não parece que está pronto. Vamos, Tony, vive um pouco. Esse cara é o Homem-Formiga? É o Homem-Formiga, o Hank Pym. Nossa, muito diferente esse visual. Não esperava isso. Dia 15 de maio de 2020. Eu estou certo. Vai sair para a Stadia. Vai sair para o Xbox One. Vai sair para o PC. Vai sair para o PS4. Com o PS4 tendo um conteúdo exclusivo. Cara, que anúncio impressionante. Eu estou impactado, cara. Valeu a pena a conferência inteira só para chegarmos nesse momento. E isso foi o que eu achei. Eu espero que tenha ficado um vídeo muito legal e você tenha curtido bastante. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal porque isso ajuda demais o nosso conteúdo. Para mais vídeos, se inscreve também e se torne você também um herói de hoje. Temos vídeo toda semana onde sempre estamos tentando trazer alguma novidade sobre esse mundo nerd. Um forte abraço e um dupla H para você. E esse cara, plash!